Vê Que seja o santo, a lã da luz E o baobado da homé E uma, uma, suma, umas úmidas Subindo ao céu, mergulha um fundo na raiz Um triste trópico do sul Que nem alguém que tenta achar no mínimo Algum lugar além do cais, além da dor Além da lenda, além da lei Além da aranha, além da lenga, além da lenga, além da lenga Onde nasce e dá, nos peixes um milagre singular Rimado no galope à beira-mar Que sobe sal e som de janaína Indo ao íntimo Falta que se faça, que picaque, saiba que lá tá A lua, a lua, me ando a lua E de água, amor, de vinho Em mim, me vivifique o vício do sul Vem, venceja o santo, a lua, a luz E o barro, 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 dar o pé E uma, uma, suma, umas úmidas Subindo ao céu, mergulha um fundo na raiz Um triste trópico do sul Que nem alguém que tenta achar no mínimo Algum lugar além do cais, além da dor Além da lenda, além da lei Além da aranha, além da lenga, além da lenga, além da lenga Onde nasce e dá, nos peixes um milagre singular Rimado no galope à beira-mar E sol e sal e som de janaína Indo ao íntimo Falta que se faça, que picaque, saiba que lá tá A lua, a lua, me ando a lua E de água, amor, de fogo, azul e visgo Do improviso, onde nasce e dá Nos peixes um milagre singular Rimado no galope à beira-mar E sol e sal e som de janaína Indo ao íntimo Falta que se faça, que picaque, saiba que lá tá A lua, a lua, me ando a lua E de água, amor, de um vinho Em mim, me vive, fique o vício do sul Ooh, 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 ooh Esse é o nosso Versos e Preces recebendo hoje Alexandre Andrés. Você estava dizendo que você me apresentou aqui no intervalo um novo CD com a experiência que você fez, inclusive de intercâmbio no Japão. E essa canção fez parte desse show que você fez? Sim, esse CD que eu estava te falando, ele se chama Haru. É o Haru, né? Uma parceria minha com o Rafael Martini, que é um grande músico, pianista, compositor, arranjador incrível aqui de Belo Horizonte também, que tem um trabalho de música autoral também muito legal, muito bonito. E essa parceria nossa é um duo, ele toca piano, efeitos, teclados, voz, e é o violão, voz, flauta com efeitos também, pedal de efeitos. E com composições nossas dele, com parcerias dele com outros letristas, parcerias minhas com o Bernardo, e também músicas dos dois, né? E aí você foi... Tem canção, tem música instrumental. Sim. E aí fomos para o Japão com esse disco. Só para contextualizar o que é o disco, a gente foi com ele para o Japão. Eu tenho uma relação muito legal lá no Japão, tem um produtor que é o Yoshihiro Narita, que vende os meus discos há muito tempo. Já ganhei prêmios no Japão com o Macaxeira Fields e com o Han, que é esse mais novo, o melhor disco de música brasileira lá no Japão, um em 2013 e outro agora em 2019. O Haru ficou super bem colocado nessa premiação também, na época, acho que ficou em quinto lugar. E a gente foi com o Haru em 2017 tocar lá. Fizemos três shows, um show para 10 mil pessoas num parque japonês, um show dentro de um templo budista japonês, super legal, e um show em Tóquio também. Foram três shows. Foram três shows, super legal. O público japonês é muito apreciador da música brasileira, da música mineira. A gente estava até lembrando o Toninho, né? Que sempre vai ao Japão, Toninho Horta, que já esteve aqui no Versus e Presses. Que é a referência para todos nós. Ele tem lá o Nidos do Toninho, né? Como é que chama o bloco? Um bloco de carnaval japonês. Unidos do Toninho. Unidos do Toninho. Um abraço, Toninho Horta. Já esteve aqui. E quando ele esteve, estava já preparando uma viagem também, que era uma turnê que ele ia fazer em vários países, inclusive o Japão, uma turnê de final de ano. Então esse Haru tem essa experiência sua. Que bom, parabéns por esse reconhecimento. E essa música que eu toquei agora, que chama Sumah Uma, que começa falando das árvores, né? No Sandalo Andaluz, né? Da Luzia. O Baobá, né? De uma região na África, que é o Baomé. E a nossa Sumah Uma lá da Amazônia, né? E essa coisa da busca, né? Sempre buscando, né? No sentido das raízes, no sentido das alturas. Buscando mudança, que é o que a gente está precisando nesse momento. Você, como jovem, já que você mexeu nesse assunto, você, como jovem, vê a nossa arte brasileira em várias instâncias, protagonizando caminhos de mudança? Eu acompanho isso muito intensamente, porque tem uma cena musical... Que a arte é resistência também. É resistência, é. Tem uma cena musical e artística em geral, de artes plásticas, de várias áreas, que é muito intensa. Vou falar de Belo Horizonte, mas é no Brasil inteiro, com certeza, em Belo Horizonte. E que as pessoas não conhecem, porque a gente, às vezes, conhece só o que está muito na cara e o que está na Rede Globo, o que está nas emissoras mais badaladas. Badalada em nossa cabeça, toda hora, em todas as mídias, enfim. Aqueles que pagam para estar na rádio. Exatamente. É isso que aparece e algumas pessoas acham que só existe isso. Mas hoje a internet também ajuda nesse sentido, né? Essa cena tem condição de... Eu quero desejar que você tenha muita força para continuar o seu caminho da boa música brasileira. E é um caminho de resistência, né? Com certeza. Como eu digo para os meus amigos e amigas artistas, dessa clareira aí que tem que pagar o preço e também não vender a alma. Manter-se firme na defesa de uma arte que realmente liberta e compõe caminhos futuros, bonitos para a gente. Com certeza. Nós estamos terminando o nosso programa, mas dá tempo de uma última canção. Você vai escolher qual. Vou tocar Água Luz, que é uma canção também com o Bernardo, do nosso primeiro disco e que ela foi remasterizada no RAM, que é o mais recente. Então, ela está fechando aí o ciclo. Muito obrigado. Te desejo aí muito sucesso em 2020. E a gente vai se vendo e acompanhando os trabalhos, tá bom? Sucesso para todos nós. Eu quero agradecer, meu amigo e amiga, e você aí de casa. Muito obrigado pela companhia que também Nossa Senhora, né? Nossa Padroeira, Mãe da Piedade, abençoe você, sua família. Ainda dá tempo de dizer que estamos começando mais um ano. Que ele seja realmente como essa arte que nós ouvimos hoje, algo bom para construir a nossa vida. Uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Vai amanhecer atrás das águas Vem beirando o rio um sol molhado Vem a luz revelar A bruma no breu Abrir o portal do céu ao chão Pelo avesso do espelho Peixe desenho o ar Passarinho diz Que o rio ri do dia Diz Que o dia de o rio Água da luz Margem do amanhecer Querer fazer acontecer Nada Não espero mais Chegou a hora Vou ficar aqui Fazendo nada Vem alguém Vem alguém Me ajuda Nada a fazer Fazendo mais nada Ao lado meu Peirar Rio amanhecer Nos confins do mundo E recomeçar Do nada Do nada Nada além Para Antecipar O nada Amigo meu Se nada acontecer A gente pode Relaxar Amanhã Vem alguém Tchau Vem alguém Ir Legenda Adriana Zanotto